Olá amigos, hoje a gente veio fazer uma visita aqui na Granja Suíbe do nosso amigo Felipe Bessa, na verdade da família Bessa mas o Felipe aqui é o veterinário e nós viemos aqui mostrar para vocês, criadores, vocês proprietários como esse empreendimento tem crescido e tem sido muito importante para essa região, para o município de Iracema e o nosso veterinário Felipe vai falar um pouco para vocês como é essa prática de criação de porcos eu vou falar logo assim do modo mais tradicional para vocês saberem como é que funciona Felipe, essa granja como é que funciona o andar da criação, da manutenção, como é que funciona? Pronto, boa tarde a todos Jaciz, aqui a gente faz o ciclo completo dos animais o que isso quer dizer? que a gente tem as matrizes, as fêmeas que vão produzir os leitões nós ficamos com esses leitões, fazemos a engorda e botamos ele para o abate então quando eles saem para o abate, isso já não é mais responsabilidade nossa vai para o matador e de lá vai para o centro de distribuição para os frigorifos, para o açougue, certo? então a primeira etapa é o recebimento das nossas matrizes todas elas vêm de fora, certo? elas vêm do sul e sudeste juntamente com os reprodutores, os varrões e aqui elas são cobertas e em cada etapa a gente dá as rações adequadas e elas passam uma etapa da vida ou na gaiola de gestação ou então nas gaiolas de parições, certo? certo, como é que funciona essa questão das matrizes? explique bem para o telespectador eu acredito que se tiver algum criador aí, sabe o que é mas eu quero que o telespectador que se interesse por essa matéria, por esse assunto explique o que é essa matriz e de onde vem essa matriz? pronto, nossas matrizes elas são animais selecionados geneticamente ou seja, elas são escolhidas dentre vários outros animais elas são escolhidas daquelas que possuem melhor habilidade materna ou seja, elas são escolhidas as que possuem melhor característica para ser boas mães então produção de leite e cuidado com a leitegada, certo? então é isso que a gente visa nas matrizes nos machos a gente visa animais que transmitam as características de ganho de peso por dia e percentual baixo de gordura quantos animais vocês têm hoje aqui? hoje nós contamos com 60 porcas no ciclo que são porcas que já foram inseminadas estão esperando parir a primeira vez ou então porcas que já tem mais de uma aparição e temos 15 marrãs que são fêmeas que ainda não foram cobertas, certo? e não pariram nenhuma vez e totalizando 75 animais com quanto tempo, Felipe, um animal desse já está pronto para o abate? essas porcas aqui, elas não vão para o abate os leitões delas que se encontram ali nas baias de maternidade é que com 150 dias eles já estão prontos para o abate contando do nascimento até 150 dias eles estão prontos para o abate olha, Felipe, é um questionamentozinho simples tem pessoas que dizem assim como é que um animal com 100... 150 dias 150 dias um animal desse já está pronto para o abate o que é usado na alimentação desses animais? porque muita gente cria do jeito antigo, do jeito tradicional cria em casa o resto de comidas e esses animais também crescem de uma forma rápida mas não tanto quanto os animais aqui criados por vocês aqui na granja qual o diferencial? é a alimentação? existe algum componente químico para esse animal crescer tão rápido? pronto, Assis, isso é um assunto bastante polêmico mas toda produção animal hoje é sustentada por um tripé ou seja, são três características que vão definir ou não o sucesso da criação quais são elas? primeiro, a genética que a gente estava falando então você tem que ter animais que têm o potencial para se desenvolver bem certo? então isso é feito através de seleção de vários animais e ao longo dos anos por isso que todos os nossos animais são comprados de fora segundo, nutrição o que eu quero dizer com isso? a alimentação tanto milho, soja e o sal mineral que são os núcleos e vitaminas como a questão de boa qualidade de água que é um nutriente esquecido e hoje já tem vários estudos que comprovam quando o animal consome água boa ele dá um maior desempenho e o outro pé disso tudo é a sanidade ou seja, a ausência de doença na granja para isso nós contamos com pelo menos cinco tipos de vacina que é para prevenir doenças tá entendendo? então esse é o tripé da produção e isso é quem garante que a gente vai ter um bom resultado voltando à questão que muita gente acredita que é utilizado hormônios tanto na suinocultura industrial que é esse tipo de criação como na avicultura de corte isso daí não passa de mito, certo? a gente não tem utilização de hormônios porque sairia caro e você não estaria gerando qualidade para o consumidor então isso daí são mentiras então gente, eu acredito que um animal desse é inspecionado por um veterinário especialista nesse tipo de animal passando para vocês todas essas dicas com certeza você afirma e garante que esse animal pode ser alimentado por um ser humano normal para uma pessoa que tem algum problema de saúde que seja, tem alguma prescrição médica que ele não pode comer certo tipo de carne o que você diz? você orienta que esse porco aqui pode ser ingerido tranquilamente que ali na carne dele não vai ter nenhum componente químico? pronto, eu afirmo isso categoricamente inclusive a carne suína que são de animais criados nesse sistema eles hoje têm indicação hospitalar ou seja, nos hospitais já estão incluindo a carne suína por possuir várias vitaminas, certo? um nível de proteína adequado e baixo percentual de gordura o que se acontecia que antigamente não poderia utilizar essa carne? os animais, os porcos como são chamados eles eram tipo banha ou seja, eram animais que tinham pouca carne e muita gordura e a gente sabe que a gordura é um fator pré-inflamatório ou seja, ele favorece a inflamação inflamação em quem já tem uma cirurgia ou quem tem algum problema de colesterol não é interessante então esse tipo de sistema aqui permite sim que a gente possa passar para qualquer pessoa pós-operatório ou com alguma outra doença colesterol pode consumir sem medo e outra, Felipe para você abrir uma granja dessa um empreendimento desse eu acredito que você precisa passar por meios legais tem que se abrir uma empresa eu não sei, você vai explicar tem que ter também uma liberação da Anvisa da Secretaria de Saúde do município aqui está funcionando totalmente nos parâmetros legais? é, de Assis essa parte de abertura a partir da Secretaria do Meio Ambiente a partir de uma determinada quantidade de animais é que ele exige se eu não me engano a partir de 100 matrizes é que eles exigem que seja solicitada a vistoria da SEMAS então como a gente não tem esse número de animais então por enquanto a gente não precisa estar atendendo a essa exigência legal então a gente se enquadra como produtor de pequeno porte mas está tudo legal? está sim e me diga uma coisa comercialmente se qualquer pessoa aqui do mundo inteiro porque o nosso programa atinge todo o estado do Ceará todo o Brasil e por que não o mundo afora já que é uma TV web quem quiser comprar quem quiser comprar marchantes como a gente chama aqui no nosso município tem pessoas que compram o animal para fazer o abate e fazer a revenda da carne quem quiser comprar os produtos de vocês como é que faz? eles podem entrar em contato comigo ou então com o meu pai que é quem fica responsável pela parte de mercado com o João Vianney atualmente nossa demanda por ter frigorífico nossa demanda está alta e a gente não está tendo para outros marchantes mas eventualmente quando se tiver um número acima do nosso consumo então a gente pode estar disponibilizando para os marchantes ele entrar em contato comigo ou com o João Vianney Felipe, a gente até brincou antes de começar a matéria eu disse, Felipe, você sempre teve vontade o sonho de trabalhar com essa categoria e você disse, rapaz, a gente foi em Fortaleza estudando a gente veio descobrindo depois quem lhe deu essa ideia para trabalhar com esse tipo de animal? quem começou a trabalhar com suínos, com porco foi pai, certo? e ele tinha chiqueiro e durante a faculdade a gente tem uma cadeira de uma disciplina de suínocultura que é justamente como criar o suín de forma industrial dentro de uma granja, dentro dos parâmetros certinhos então eu sugeri a ele algumas mudanças então ele destruiu o chiqueiro que tinha e fez uma pequena granja e foi vendo que tinha como trazer resultados tinha como trazer retorno financeiro e a gente foi aumentando, foi aumentando e a gente está chegando nesse ponto aqui não é o limite se tudo der certo a gente pretende aumentar cada vez mais Felipe, para finalizar eu queria que você desse algum conselho ou uma orientação profissional para os criadores desse tipo de animal como é que eles poderiam fazer essa criação doméstica sem utilizar, você acha correto utilizar restos de comida? até, eu já vi relatos de pessoas que da lavagem tinha até rato, bicho morto dentro dessas lavagens você como profissional, qual o conselho que você dá para esse criador? o que ele deve fazer para criar corretamente? eu não aconselho você criar com restos seja de comida, seja de outros animais tem gente inclusive que trata vísceras de frango e dá para os animais e nisso a gente não sabe quais patógenos quais bactérias que eles estão forçando o animal a consumir então realmente eu não aconselho esse tipo de nutrição de manejo, certo? indico sim que procurem sempre utilizar milho, soja, núcleo ou então outras fontes de proteína, de energia para esses animais e as dicas que eu dou seriam anote qual é a sua receita suas despesas e sua receita e veja o que você está fazendo então tenha o controle disso daí e procure criar da melhor forma que os animais dão resultado eles dão retorno Felipe, e quais os problemas que pode acarretar na saúde de uma pessoa, de um ser humano se ele ingerir uma carne de um animal que foi mal alimentado e que esse animal possa até estar doente porque tem pessoas que abatem esses animais em casa às vezes não levam para os matadouros e o que isso pode acarretar na saúde de um ser humano? pronto, diversas doenças, certo? que a gente chama de zoonoses que são doenças transmitidas dos animais para os humanos ou então dos humanos para os animais mas nesse caso específico dos animais para os humanos eles podem causar diversas doenças tem a cisticercose tem a ateníase que é uma variante da cisticercose você tem problemas de leptospirose o que nos dá uma certa segurança na hora de consumir esses animais são quando eles passam são abatidos no matadouro público certo? que lá eles sofrem a inspeção veterinária e se tiver tudo ok eles vão para a mesa do consumidor o grande problema são aqueles animais que são mortos em moita em abataídos clandestinos e não passam por nenhuma inspeção esse põe em risco sim a saúde da população e a mais comum seria intoxicação alimentar certo? que iria de uma febre febre alta e quase de diarreia então estão vendo gente tomem cuidado quando for comprar os seus animais procurem virem aqui na granja se quiser eles também tem um frigorífico onde é que vocês abatem? pronto todos os nossos animais eles são mandados para o abatedor público de iracema mas vocês tem um frigorífico? temos frigorífico em iracema e em potiretama como o potiretama está sem matador público a gente abate em iracema no matador público de iracema e leva a carne para o frigorífico potiretama pois é gente consumam os animais aqui da granja granja? suíbe suinocultura beça pois é eu quase não aprendi aqui o nome só outra pergunta para a gente finalizar qual a diferença de leitão para um porco comum? leitão são os porquinhos novos ah o porquinho novo justamente porque é que a gente chama esses leitões de leitão até a fase adulta deles porque é um ciclo muito rápido cinco meses você não pode nem considerar que o animal já atingiu a maturidade dele que é em torno de sete meses dificilmente um animal criado com lavagem ele vai para o abate antes de cinco meses então por isso que muda essa terminologia esse nome leitão então geralmente são animais novos com uma qualidade de carne melhor e o porquinho o pé duro é aquele animal que ele demora com mais de anos que ele vai para o abate criar de forma incorreta mas está bom Felipe eu agradeço você ter nos recebido a gente vai mostrar aqui algumas imagens aqui da da granja e fica aí fica a dica quem quiser contratar o serviço do Felipe veterinário você também trabalha em particular? pronto eu evito fazer visitas as outras outras criações de suíno porque a gente procura não trazer doenças de fora aqui para dentro cada cada granja cada cada criação tem suas peculiaridades tem suas doenças então para a gente não ficar transmitindo transmitindo de um canto para o outro a gente evita esse tipo de de andança mas se alguém tiver dúvidas e quiser quiser esclarecer pode pode me procurar que a gente conversa bate um papo legal certo? o número se quiser é o whatsapp 859-9913-4595 Felipe vamos falar um pouquinho de cada detalhe aqui da granja especificamente aqui aqui funciona o que aqui? pronto Jacice aqui a gente está com o quartinho do manequim certo? então é uma baia que a gente traz o macho e ele sobe nesse manequim a gente retira o seme dele para poder fazer a inseminação artificial das porcas o que a gente ganha com isso? a gente ganha maior número de leitões por parição das porcas a gente consegue analisar o seme se está tudo adequado com ele antes de a porca receber esse seme que é a velha inseminação artificial justamente essa é a inseminação artificial que muda um pouquinho dos bovinos pelo volume mas não deixa de ser inseminação artificial Felipe e em toda granja tem um reprodutor um reprodutor que é o animal que você escolhe o seme e faz as inseminações nas porcas esse aqui é um deles é? sim Jacis esse daqui é o nosso reprodutor certo? como eu estava falando ele já vem com uma genética propícia para passar as características você vê que é um animal comprido de boa frente pernil bem feito então esse é um dos nossos reprodutores nós temos outros dois aqui certo? e nós precisamos deles para tocar a granja gente estamos aqui agora em um local em uma parte muito importante aqui da granja suíbe aqui é o laboratório e o veterinário Felipe Bessa vai falar um pouquinho desse espaço o que funciona aqui o que funciona Felipe? pronto depois da coleta do semen do varrão a gente vem aqui para analisar esse semen e poder envasar ele para poder ser inseminado as porcas vamos entrar aqui e aqui a gente tem a parte de material certo? são as bisnagas e as pipetas e o microscópio para poder fazer a avaliação desse semen ver se está tudo ok com o macho a gente avalia o semen para saber como é que está a qualidade dele e saber se a porca vai segurar a cria a partir daquele semen e se esse semen não for adequado vocês condenam? ele é descartado e é colhido de outro animal Felipe nós gravamos e você não explicou porque que esses animais estão todos engradados falando que nem o nordestino vamos mostrar aqui e você vai falar um pouquinho o porquê porque que esses animais eles estão dessa forma aí pronto Jaci esses animais depois que eles são inseminados essas porcas elas vêm para essas baia que a gente chama de baia de gestação certo? porque a gente opta por esse sistema de baia porque nesse sistema de baia a gente consegue primeiro criar maior quantidade de fêmeas certo? nesse sistema e outro a gente consegue adequar o peso da fêmea de acordo com a fase de gestação dela então fêmeas muito magras a gente tem como colocar mais ração para ela fêmeas que estão muito gordas a gente tem como restringir ração para adequar ela um escório corporal para a hora do parto certo? então elas ficam nessas nessas gaiolas de gestação até 110 dias de gestação ou seja desde que são cobertas então se passam três meses e alguns dias e depois elas vão para a baia de parição muito bem explicado para você telespectador estamos em outra ala aqui da granja e ele vai explicar o que é que funciona aqui nessa ala aqui pronto aqui de Assis são as baias de maternidade certo? as baias de parições porque a gente traz as porcas para cá nessas gaiolas os animais tem todo o suporte para que reduza-se a mortalidade dos leitões nós contamos com grades para evitar o esmagamento certo? por conta das porcas essas grades elas limitam o deitado rápido das porcas evitando esmagamento e nós temos os escamoteadores aqui que abrigam os animais protegem contra o vento e contra o frio certo? são fontes de calor para eles os leitões interessante aqui a maternidade vocês estão vendo aí os filhotinhos onde as porcas dão as crias delas e muito organizado aqui eu só tenho a parabenizar aqui indico que as pessoas venham e as pessoas visitem para que o empreendimento cresça não é Felipe? com toda certeza olha gente aqui é a parte da creche da granja suíbe e ele vai explicar o porquê é creche aqui pronto esses animais vêm para cá depois que são apartados com 24 dias de vida eles se são separados da mãe certo? a mãe vai ser reinseminada para dar início a uma nova gestação e os leitõezinhos vêm para cá para serem mais bem tratados eles vão passar por um arrasoamento adequado então eles vão receber quatro tipos diferentes de ração aqui para cada etapa da vida deles e para eles poderem atingir o máximo de crescimento deles Felipe aqui esse espaço aqui especificamente o que é aqui? qual o funcionamento? por que esses porcos estão aqui? pronto essas são as baias de crescimento certo? e terminação são outras duas etapas onde os animais vão passar mais 70 a 80 dias da vida deles aqui recebendo a ração para ter maior crescimento certo? maior ganho de peso por dia então essa daqui é uma das etapas fundamentais no desenvolvimento do animal é onde vocês preparam melhor as rações a alimentação deles para que ele desenvolva mais rápido sim essa não é a fase crítica certa fase crítica seria realmente maternidade e creche mas aqui é onde o animal vai consumir ter o maior consumo de ração é nessa etapa certo? então para isso a gente visa o que? coxo sempre com comida e qualidade da água de beber olha gente nós estamos aqui na parte principal que é onde armazena aqui as rações para os animais e o Felipe vai mostrar quais os tipos de rações e para cada etapa não é isso Felipe? isso fala um pouquinho pronto aqui como eu estava te dizendo cada fase do animal ela tem uma necessidade específica para suprir suas demandas de proteína e de energia certo? então como é que a gente consegue esse crescimento tão rápido nesses animais? como eu já te falei não é através de produtos químicos não é através de anabolizantes e sim através daquele tripézinho que eu te falei que é manejo é sanidade e nutrição certo? então aqui a gente tem os núcleos minerais como eu te falei para cada etapa a gente tem um então a gente trabalha com sete tipos de núcleos cada um cada um adequado para a sua fase milho e soja então o consumo realmente é alto e é por isso que a gente consegue aquele peso que eu te falei mostra aí Alisson o nosso cinegrafista vai mostrar aí a quantidade de ração aqui no espaço da granja Swib e que vocês venham visitem para vocês verem com os olhos não é isso Felipe? isso quem quiser visitar é claro que a gente não vai receber uma caravana aqui mas quem tiver interesse pode contatar a gente e a gente está aberto para mostrar ao público nosso empreendimento obrigado por nada eu que agradeço o que a gente vai receber a gente vai receber Obrigado.